E ó, mais uma vez um vídeo aqui especial com o nosso amigo João Neto. Esse é profissional original, hein? Ó, o playback aqui nunca existiu na vida, ó. É ao vivo mesmo, ó. Ao vivo e a cores. Vou me apresentar pra ela, e vou chamar ela de meu bem. Vai, moleque! É, moleque, bom, hein? Tripodim das tegras, ao vivo. Esse aqui tem futuro, gente. Ó, e? Sete anos! Sete anos, gente, só. Ah, moleque, bom.